O Museu Regional foi o local escolhido pelo Festival de Literatura de São João del Rei, o Felite, para promover um encontro das palavras com as artes visuais. Dois grandes nomes são joanenses ministraram uma oficina e transmitiram um pouco de suas histórias e experiências para jovens e crianças. O escritor Ronaldo Simões Coelho, o grande homenageado do festival, e a arquiteta e artista plástica Ana Belo, que levou sua exposição Artequitetura para o Museu. O Felite, desde 2008, realiza em São João del Rei uma oficina, que é uma oficina de formação de jovens autores, voltadas para jovens, adolescentes, na faixa de 12 a 16 anos, das escolas públicas, municipais, estaduais e particulares São João del Rei, do oitavo, nono e do primeiro ano do ensino fundamental e médio. E esse acontecimento de hoje é um encontro muito importante do autor homenageado, na 11ª edição do festival, que é o Ronaldo Simões Coelho, inclusive ele é são joanense, com os nossos alunos, porque cada oficina, a edição de cada oficina, a gente sempre trabalha a obra do autor homenageado, é uma inspiração para os nossos alunos. Eu já vim aqui uma vez, quando o outro foi homenageado, eu vim com a convite, sempre fui fã do Felite, mas nunca posso vir, e fui surpreendido com o fato de primeira vez que o São João desse está sendo homenageado, fiquei muito orgulhoso, feliz. Hoje aqui no museu nós tivemos a presença do Ronaldo Simões Coelho, que é o homenageado da Felite, ao qual também se identificou com algumas obras aqui. E eu vim exatamente mostrar esse processo da técnica de apropriação de imagens para os alunos, com intervenção de pintura, que é algo que pode incentivá-los e trazer uma criação, que são adolescentes que às vezes ficam perdidos no que fazer, e vão para aqueles processos bem estereótipos. Então, com uma apropriação, talvez dê mais liberdade de criação deles. Que todo o processo que eu uso é isso aí, é uma pesquisa de algum tema, feita a composição da colagem e depois vindo a intervenção da pintura. E essa intervenção tem que ser feita com o próprio emocional. Ronaldo Simões Coelho é considerado um dos maiores escritores brasileiros e já publicou cerca de 60 obras. Ele se encantou com o contato e a possibilidade de conversar com os jovens. Os jovens são sempre brilhantes, sempre inteligentes, sempre capazes de fazer perguntas que merecem uma resposta cuidadosa e boa. Então, eu sou encantado com os jovens. Talvez porque eu sou pai de sete filhos, fui treinado por eles. O autor homenageado é um autor são joanense. O Ronaldo Simões Coelho, ele nasceu, cresceu, viveu aqui. A família dele toda é daqui, de São João del Rei. Então, é uma pessoa muito conhecida em São João del Rei. E um grande autor de renome nacional. Ele tem mais de 60 obras publicadas no Brasil, muitas traduzidas, muitas obras dele faz parte do catálogo da Biblioteca de Munique. Então, é um grande autor que vai só honrar a cidade, a São João del Rei, como um polo da literatura nacional. Arquiteta e artista plástica, Ana Bela uniu suas duas paixões na exposição Arte e Quitetura, que após uma temporada em Tiradentes, chegou a São João del Rei com novidades. Os alunos puderam se inspirar com as obras. Eu não podia deixar de trazer a exposição para São João del Rei, que é uma cidade belíssima, com uma arquitetura rica. É a minha cidade mostrar exatamente para o pessoal. E realmente tem algumas novidades. Alguns trabalhos aos quais foram feitos com referência na própria cidade. Trabalhos em que eu elevo os elementos da cantaria, os trabalhos aos quais eu mostro a diversidade dos estilos, até chegar do colonial, passando para o neoclássico, todo o eclético, ar no voo, alguns detalhes, até chegar mesmo ao contemporâneo. O valor que eu dou às grades da própria cidade, como é esse trabalho aqui, a beleza dessas fundições anteriores, e outros ao qual também tem os elementos da arquitetura, essa fusão entre a arte e a arquitetura, que eu vivo o tempo todo e adoro. Para os jovens participantes, uma experiência gratificante e a chance de expandir seus conhecimentos. Eu achei uma experiência muito gratificante, assim, sabe? Eu estou achando que é um aprendizado a mais que a gente vai ter no nosso futuro e também que isso vai abrir muitas portas para a gente, tanto como pessoas, quanto como no ramo de emprego, trabalho. Tanto é que tem até algumas pessoas aqui, pelo que eu conversei com eles, que querem seguir essa carreira de escritores, artistas, entendeu? Então eu estou achando bem bacana a gente participar. Eu acho que é uma experiência única, assim, é uma oportunidade muito grande, que nem todo mundo pode e tem essa oportunidade. E eu gosto bastante de fazer as oficinas, acho que a gente adquire um conhecimento muito grande e abre muitas portas para outros caminhos. Por exemplo, o Enem, que, assim, é uma coisa, uma fase importante na nossa vida e a gente já está meio que preparando para isso. E aprendendo a escrever, que é uma coisa que eu gosto, a nossa leitura também, que eu sempre apreciei. Eu acho que está sendo, assim, muito bom. A 11ª edição do Felite chega a São João Del Rey em setembro com grandes expectativas. Para acontecer, o festival conta com o apoio da população e instituições. A expectativa nossa é muito grande, tá? Para acontecer essa 11ª edição. Primeiro, por causa da dificuldade financeira que nós temos, tá? Esse ano, mais do que nunca, parece que a crise econômica está muito forte, as empresas não estão patrocinando eventos culturais, né? Então nós vamos contar novamente com a boa vontade da população. Eu espero que a população responda ao nosso convite para realizar, junto com a nossa comissão organizadora, o festival, tá? Com doações, né, dirigidas à Associação Palavra Bendita, que é uma parceira nossa, que é uma entidade sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública, né? Então, através dessa associação, a gente vai fazer uma programação diversificada, porque o tema esse ano é literatura infantil, isso abre um leque muito grande de atrações, de criatividade, de exposições temáticas, de oficinas.